O cristianismo é a maior religião do planeta. Não à toa, igrejas estão espalhadas por todos os cantos, trazendo consigo ritos comuns entre os adeptos. O batismo é um dos mais importantes deles e, possivelmente, em algum canto da Terra, alguém está sendo batizado neste momento. Dessa forma, não é difícil encontrar cenas descontraídas. E é sobre isso que veremos no vídeo de hoje. As crianças são as coisas mais lindas deste mundo e você já deve ter ouvido falar que elas sempre dizem a verdade, não é mesmo? Parece que esta criancinha disse não, mas, na verdade, não passou de uma cena muito engraçada e que surpreendeu a todos. Há também aqueles que ou não treinaram em casa ou não levam jeito mesmo ao serem imersos, como é o caso desta pessoa. Vamos lá, o que importa mesmo é ser batizado, não é mesmo? Mas, no caso desta mulher, ela perdeu até o cabelo, fazendo com que o pastor caísse na gargalhada. Sabe quando você se prepara para um dia especial na sua vida? Este homem ficou tão empolgado ao ser batizado que não aguentou de tanta emoção e acabou levando o pastor junto. Vejam só. Bom, eu já disse que as crianças são as melhores. Elas agem por impulso e inocência. Este garotinho não teve paciência em esperar a introdução do pastor e foi logo se batizando, levando todos às gargalhadas. Por favor, na profissão da sua fé, em Deus Jesus Cristo, eu agora te abenço em nome do Senhor, e do Senhor, e do Senhor, e do Senhor. E do Senhor,